Aô! Eu não tava bonito pro demais da conta, meu povo! Qual é a picape? Essa é a da Volks, né? Como que é o nome daquela picape da Volks mesmo, cara? Quando eu era manobrista lá no Aruá Hotel em Prudente, uma vez chegou uma picape dessa, eu quase não saí de dentro dela. Uma delícia, eu disse, pensa num carro bom, com conforto, sabe? Muito boa mesmo, muito bacana. Tem gente que fala mal, não gosta, mas depende do uso também, né? Depende do uso. Se a cabineoneta pra você não é suficiente, compra um trator, né? Aí é diferente. O trator aguenta o tranco mesmo. Mesmo o trator sendo trator, ele ainda quebra. Você imagina uma picape nova dessa. Tem que tomar cuidado. Tem que usar com moderação. Aô! Tchutchinha! Não dá uma passadinha de vencer, não. Rapaz, o... Seu Paulo já foi almoçar em uma hora. Agora só vai voltar lá pras três horas da tarde. E eu não posso deixar o ônibus sem mercadoria. Esperar, visitar alguma coisa por lá. Tentar abrir uns clientes novos. E é isso. Ficar saindo muito cedo do serviço, não. Porque depois o patrão vai falar. E eu não gosto. Eu gosto de... Eu não gosto de cobrança. Eu gosto de fazer tudo certinho. Pra que não haja problema com o patrão. Tem uma coisa que eu não gosto de ser cobrado, gente. Eu não sei porquê. É só no trabalho, não. É em tudo. Eu sempre procuro fazer da melhor forma possível, sabe? Acho que é aí que veio a coisa do perfeccionismo. A gente nunca... A gente que é perfeccionista, assim. Igual eu tô falando pra você. Mania. Nossa, coisa... Quer fazer tudo certinho, tudo. Né? Acaba desenvolvendo aí aquela coisa da... Não é bom você ficar muito aficcionado também. Perfeito. Querer ser tão perfeito porque... Infelizmente, nós não somos, né? Mas a gente pode... Olha... Deixa eu ver um negócio... A gente pode tá procurando melhorar a cada... Cada vez mais, né? Fechado também. O cara fechou pra almoço. Vou lá no mercado ver se eu consigo falar com o rapaz. Pode ser que ele esteja por lá ainda. Tem uma empresa grande aqui que eu tô querendo visitar. O cara deve ter umas 500 lojas. Consegui fechar com essa rede. Aí nós estamos com o burro na sombra. É... 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 Essa cidade de Presidente Menceslau, aqui no Oeste Paulista. Perto de Presidente Epitácio. Santa Anastácio. É... Não sei pra que fazer uns quebra-mola quadrado. Eu nunca vi um trem desse. Ó, eu tenho um ódio de quebra-mola, gente. Eu não gosto, cara. Não gosto. Eu tenho uma cidade que eu fazia na outra rota. Agora é o outro vendedor que tá fazendo lá. E lá as ruas são aquelas lajotas de cimento, as sextavadas. E eles fizeram quebra-mola com a mesma lajota, sextavada da mesma cor. Eles não pintaram quebra-mola pra destacar. É, mas eu vinha ali a 40, tinha lugar que era 60. Quando ia ver, já tava em cima, mas era cada pancada. Cada vez que dava uma pancada, eu estacionava pra ver se tinha acontecido alguma coisa com a mercadoria. Aí, ó, administradores, vocês que ganharam a eleição, vão começar aí a sua gestão ano que vem. Parabéns a todos vocês. E, ó, vamos prestar atenção, gente. A gente que dirige o tempo todo, a gente passa por muito perrengue. Principalmente com sinalização. Igual essa lombada mesmo. É, pintar essas lombadas. Pintar essas lombadas pra destacar, pra que a gente não confunda com o asfalto e acaba se acidentando. Com o carro já dá um transtorno tremendo. Imagina em moto, né? O pessoal que trabalha aí com entrega o tempo todo correndo pra cima e pra baixo aí. Né? Então... Opa, chegamos. Sinalização, qualidade da pavimentação, do asfalto. Não só rodovia, vias públicas também, né? Porque... As estradas são as veias que percorrem aí o nosso país e onde percorre o sangue. São as veias do país. E o sangue, o que que é? Somos nós. Nós que trabalhamos e trazemos até você, até o estabelecimento, o seu alimento, a sua roupa, seu calçado, a sua TV, a sua aparelhão, o seu computador, né? Sorte que a minha carga não era tão frágil assim. Né? Mas já aconteceu umas duas ou três vezes de eu estar andando por certas cidades. Por mais que a gente anda devagar, mas com o impacto que dá no quebra-mola, as caixas, né? Já viu. Ainda bem que as embalagens são plásticos. Muito... Poucos produtos. Nós utilizamos a embalagem de vidro, mas nunca aconteceu. Nunca... Houve um transtorno maior, né? E é isso. Vamos ver se a gente atende mais esse cliente. Acho que ele não saiu para o almoço, não. Ontem ele saiu, era... Já era tarde, mais de duas horas. Agora é uma... Uma não. Agora é treze. Treze horas. Treze não. É... Quatorze e cinquenta e cinco. Até o próximo vídeo. Não esquece, ó... Facebook.com.br Lua Aleixo PP Instagram.com.br Lua Aleixo PP Vou colocar o link do YouTube para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, comentarem, visualizarem. E dar uma força para nós aí. Tá bom? Ótimo final de semana. E... Não se esqueçam. Tudo com moderação. Abraço. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.